Música Os pensamentos me definem Insultar-me Esta é a minha realidade Esta é a minha realidade Obrigado! Agora Eu perdiço a ti Agora Eu perdiço a ti 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 Eu pertenço a ti Ninguém pode comprar, ninguém pode roubar isso Próxima vez Eu pertenço a ti Eu pertenço a ti Eu pertenço a ti